Boa noite pessoal, eu queria falar da minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite, de estar na companhia de toda a equipe do Concausa, na companhia do Dom Luciano, na companhia do Tião, na companhia do Damasceno, da Maria José, de tantas pessoas que encontrei aqui hoje, tantos amigos e amigas, eu estou feliz porque hoje, nós quando nos lembramos do Dom Adriano, quando nós falamos da vida dele, quando nós ouvimos falar da vida dele, nós nos alimentamos do exemplo dele, daquilo que ele semeou, os frutos que ele semeou, agora nós escolhemos e vamos sair daqui mais fortes do que entramos para continuar a luta que ele começou. Eu não tive a alegria de conviver com o Dom Adriano, eu não tive o privilégio, como alguns aqui tiveram, de conhecer pessoalmente o Dom Adriano, eu conheço as histórias do Dom Adriano, mas elas permanecem tão atuais, eu me dava conta de que essa luta por direitos humanos, como disse Dom Luciano hoje, não é mais contra a ditadura, mas é contra os grupos de extermínio, contra a violência policial, contra as racinas, contra os grupos de milícia, contra a humilhação do povo que sofre ainda, tratado como o gado nos trens, esperando, apertado, sofrido, essa luta permanece tão atual, permanece tão viva, de forma que aquilo que o Dom Adriano começou, nós podemos e devemos continuar. infelizmente a gente tem hoje a companhia nessa caminhada de gente, como por exemplo o Dom Luciano, e não é por estar na sua presença não, Dom Luciano, é uma alegria poder conhecer o senhor e ver também como o Dom Adriano deixou o exemplo do que é um bispo de pés no chão, um bispo próximo do povo, que ensina para a gente não só o que é ser militante, mas o que é ser cristão também. O que deve ser um cristão comprometido com a promoção da dignidade da pessoa humana. Nós temos, como disse o Tião muito bem, muito por caminhar, não é? Nós temos muita coisa o que fazer. Os nossos maiores desafios são aqueles que ainda estão pela frente, que nós ainda temos para enfrentar. E é bom a gente ver que tem tanta gente nessa luta. Eu quando cheguei na Assembleia Legislativa, no primeiro ano que eu estava lá, em 2003, me perguntaram qual comissão eu gostaria de presidir na Assembleia. Eu disse, olha, eu quero presidir ou a Comissão de Educação ou a Comissão de Direitos Humanos. E imediatamente me disseram, a de Educação nem pensa. Essa é uma comissão muito importante que fiscaliza a secretaria que tem mais recursos. Então essa daí certamente não será dada para um deputado de oposição. Eu falei, bem, então tudo bem. Então eu quero a Comissão de Direitos Humanos. Pode ter certeza que essa aí é a sua. Direitos Humanos aqui na Assembleia que ninguém quer. Porque Direitos Humanos só lida com os últimos. Com quem está esquecido, com quem está marginalizado, com quem não pode pagar advogado, com quem é assassinado, torturado, espancado, com quem está preso e assim por diante. E eu assumi a presidência dessa comissão e tive a grata surpresa de ver que a gente pode fazer bem a muita gente nessa luta por Direitos Humanos. Hoje quem está aqui certamente é militante dessa causa. Ninguém vem para uma cerimônia como essa, para uma memória como essa, sem ser militante de Direitos Humanos. Nós podemos fazer o bem a muita gente. Nós podemos lutar por muita gente. nós podemos mudar a vida de muita gente. Em especial de quem mais precisa. E se tem alguma coisa que pode dar um sentido à nossa vida, um sentido grande, maior do que as nossas preocupações com as nossas necessidades, que nos ajuda a superar o nosso egoísmo, a não ficar preocupado só com o que a gente vai poder comprar ou juntar, como a propaganda nos convida a fazer. Certamente isso é a causa dos Direitos Humanos. A causa de se preocupar com o próximo, em especial com quem mais precisa. Por isso, nós podemos sentir aqui, mesmo aqueles que não acreditam da forma como os cristãos acreditam na ressurreição, eu pessoalmente acredito, mas mesmo quem não acredita pode perceber aqui, pelas palavras, pelas imagens, pelos exemplos, pelas histórias, que Dom Adriano está vivo. que Dom Adriano está presente no meio de nós. Que a luta dele continua viva nas nossas lutas. E certamente, do exemplo dele, nós vamos tirar muita força para fazer bem a muita gente ainda. Porque a gente olhando para a vida dele, a gente pensa, vale a pena viver a vida assim. Uma vida assim, ela não morre. Uma vida assim, permanece viva. E é por isso que a gente quer aproveitar esse dia, para sair daqui animados, fortalecidos por essa certeza, de que quem abraça essa causa, não passa. Quem dedica a vida a isso, não desaparece. Quem sonha esse sonho, permanece vivo, mesmo quando a gente já não está mais fisicamente aqui, mas que os nossos sonhos vão semear dias melhores para a humanidade e, sobretudo, para essa baixada sofrida. Mas que precisa ter o respeito que merece e nós vamos conquistar juntos esse respeito, que não é dado de presente, mas é fruto de muita luta e conquista, como o Dom Adriano nos ensinou. Vamos continuar juntos na luta pelos direitos humanos e homenagens aqui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri